Mas a gente vai jogar Roblox, entendeu? Junto com meu amigo Vinícius. Ah, Roblox, meu velho amigo Roblox. Meu amigo que é o Velociraptor nesse jogo. Eu tô tentando, eu vou comprar ele. Eita, tá carregando. Eita, poxa. Alguém quase caiu aí. Ih, já se contou. Dino Hunter. Vamos jogar Dino Hunter, galera. Vamos tentar ver se a gente consegue. Para não, é bom. Olha, vamos. Vamos no Hunter. Survival, survival, survival. Survival. Facility Temple Hill. Temple, 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 temple. Melhor nem esse, né? Porque tá com vocês. Facilite, faz. Facilite. Sorry. Ah, eu consigo comprar o ar. Eu consigo comprar o ar. Eu consigo comprar o ar. Ah, não dá? Não, não dá não. Ah, eu sou um sobrevente. Vai. A gente vai ter que correr ou matar. Eu acho que eu sou dinossauro. Não, não sou não. Não sou não. Oi. Ah, não. Eu sou inocente. Eita, eu vou impulsar. Ó, como é que esse jogo funciona? É um jogo de... De matar dinossauro. Aham, que você pode matar dinossauro e ser inocente. Que é muito mais chato ser inocente que você só pode. Mas ele gosta de cheiro, que você não sabe. Não, olha. Aham. Eu vou sou o deixe. Corre, meu dinossauro. Ah, meu dinossauro. Ó, quando você aperta... Ah, eu, oh, ai, você comecei. Ai, vim. Corre. Caramba, vim. Um, descanso. Obrigado. Ah, caramba, gente. Eu sou ruim. Corre. 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 Eu acho que eu tenho 300 de coleta de coleta. Saiu? Saiu. Aqui. Não. Eu jogo muito. Eu não jogo muito. Galera, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Para ficar legal. Se inscreve no canal. Para ficar legal. Vai, vai, vai. Se inscreve no canal. Para ficar legal. Mas vamos brincar. Qual é o nome do seu amigo que já botou no YouTube? Eita, Priola. Morri. Nossa. Galerinha, o Gustavo morreu. E eu sou mãe. Deixa mil likes. Se você não deixar assim. Você não. A gente. A gente não. A gente. Eu não trago mais o Vinicius no canal. É. E nem. A gente nem vai mostrar como que é o jogo de Minecraft. A gente nunca mais vai mostrar. Alguns jogos. Alguns jogos. Até. Um jogo caro do Roblox. Ó. Gente. Se você é amigão. Deixa logo o seu like. Yeah. Então. Vamos encerrar por aqui. Abraço. Tchau. Se inscrevam. E. Falou.